Música Caralho, telespectador, você está notando alguma coisa diferente em Marina Tavares? Além desse paete todo... A make, rapaz! Verdade, Zezinho, você é bom observador. Claro, Mariana. Sabe quem fez minha make hoje? Diga quem? A nossa mais bonita. Bianca Costa, que por acaso está aqui no estúdio com a gente. Tudo bem, Bianca? Ela surgiu aqui e eu... Mas está parecendo uma gueixa. Está toda gueixa. Ela é maravilhosa. Tudo bem, gente. Tem o segredo da Bianca para contar, posso? Ai, meu Deus. Você acredita que quando a Bianca apresenta o quadro mais bonito, ela faz de sandália? É, gente, já vai. Tenho que contar. Não quebra o gramo, Zezinho. Bianca, o que tem de novidade no mais bonita? Seguinte, noivinhas de plantão, principalmente as que vão casar por maio, junho, julho. Mais bonita, Geração Gazeta, TV Gazeta e vários parceiros incríveis. Uau. A gente vai fazer um concurso cultural que vai ser lançado na próxima semana. Já fiquem de olho nas redes sociais da TV Gazeta. E não vamos perder. De jeito nenhum. Não dá nem para contar um pouquinho. Um dia de beleza. Um dia de noiva, inclusive. Com você, comigo e parceiros incríveis. E parceiros incríveis. Que loucura. Vamos conferir então a matéria do Mais Bonita? Agora. Bora. Olá, sejam bem-vindos ao Mais Bonita dessa semana. Como é que foi a semana de vocês? Preparadas para arrasar hoje na sexta-feira? Então vamos embora. Hoje eu estou aqui com a Stephanie Andrade, essa querida. Tudo bem? Tudo bom. Então tá bom. Gente, a Stephanie compartilhou comigo uma dúvida que eu acredito que todo mundo tem em casa, né? Que é, que tipo de base para a minha pele? O mercado oferece muitas opções. Isso a gente já sabe, mas nem sempre é fácil de escolher, né? Verdade. Então tá bom. Então hoje eu vou ensinar para a Stephanie, para você que está em casa, os tipos de base mais comuns para que se aplicam e como usar. Vem comigo. Bom, eu separei para vocês então quatro opções que eu gosto muito e que são acessíveis e fáceis de encontrar aqui na cidade. Uma opção é o BB Cream, que é muito bacana porque é um produto multifunções. Então a gente às vezes encontra marcas que tem protetor solar, que tem antidade, hidratação, cobertura e tudo mais. Então é um produto bem prático para o dia a dia. A Stephanie estava falando que prefere... Praticidade. Exato. Então aconselho um BB Cream. Uma outra opção que a gente tem também muito fácil de encontrar é a base HD. Essa daqui já é uma cobertura um pouco mais intensa. Para quem tem sarda, mancha, né? E que prefere uma cobertura super, então pode se arriscar aqui nessa base. A gente também tem a opção mate. Para quem tem pele oleosa, pode usar aqui, ó. Essa daqui é da Vult. Pode usar essa opçãozinha mate também. Ela também é de média e alta cobertura. E por último, minha favorita, que é a base líquida. Eu amo essa base. É essa que eu vou usar em você hoje. Você vai adorar. Porque ela é tão prática quanto o BB Cream. E ela é legal porque você consegue usar tendo uma pele mais madura. Ou se você for uma menina mais jovem e não quiser uma maquiagem tão pesada, né? E você pode construir a cobertura. Então, uma primeira camada vai deixar mais transparente. Mas para quem quer mais cobertura, então é só aplicar mais camadas até ficar do jeitinho que você quer. Vamos lá que eu vou usar em você, tá? Pronto, gente. Tá feita a pele. Agora vamos finalizar essa maquiagem. Um lapisinho de olhos para finalizar, porque é dia a dia, mas a gente não é obrigada. E pronto. Agora vamos para o batom. E o pó compacto? Ah, boa também, hein? Você fez lição de casa, é? As blogueiras falam do pó compacto. Passa sempre a base e depois passa o pó. Tá. Ainda usa? Usa. Gente, vocês vão usar pó compacto? Número um, se a base for muito líquida, no caso dessa. Então, eu usei, sim, um pozinho para selar. Mas eu foquei principalmente nas regiões onde a gente transpira mais. Que é aqui no centro do rosto. Então, testa ao redor do nariz e queixo, tá? Mas se a base for matte, por exemplo, não tem nenhuma necessidade. E se for uma base de longa duração, também não tem necessidade, certo? Quanto menos produto, mais natural o visual fica. Certo? Então, vamos lá para o batom. Escolhi um laranjão aqui, ó. Que a sua blusa me inspirou. Pronto. E aqui está mais uma maquiagem. Só que hoje... Agora que eu percebi. Gente, eu segui uma tendência super. Que vocês podem, inclusive, investir em casa. Maquiagem monocromática. Você já conhece? Não. Então, tendência... Você pega um tom. Desse único tom, você pega ele no mais escuro para o mais claro. No caso aqui, ó. Eu usei o blush no lugar da sombra. O mesmo pó que eu usei para fazer o contorno, eu usei para também colocar aqui para fazer o seu côncavo. A gente usou um batom laranja e está tudo no mesmo tom, inspirado pela sua blusa. Gostou? Gostei. Então, tá bom, gente. Eu espero que hoje vocês tenham acompanhado também todo o passo a passo. Tenham curtido. Não esquece de ficar de olho nas nossas redes sociais. TV Gazeta, Geração Gazeta, Bianca Costa. E a gente se vê na próxima semana. Muito obrigada, Stephanie. Tchau. Amantes do teatro, vem peça nova aí. Feliz por nada, Tazinha. Eu fui lá conversar com o pessoal. Claro, dia 28 do Teatrão, a peça imperdível do nosso amigo Gigi, não é isso? Exatamente. Você vai conferir agora a matéria que a gente fez, contando um pouquinho sobre tudo isso que vai rolar. Muito boa tarde para você que está assistindo Geração Gazeta. A gente tem uma dica maravilhosa. Gigi conta tudo. Isso. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui no Geração Gazeta para anunciar para vocês a peça Feliz por Nada, que é um sucesso no Rio de Janeiro, São Paulo e começou a turnê pelo Brasil. Semana passada estavam em Florianópolis e sábado agora se apresentam em Rio Branco. A peça tem no elenco Cristiana Oliveira, Danilo Sacramento e Regiane Sesnique. Então é sucesso total em todo o Brasil. Vale a pena ir assistir no sábado. E, Digi, eles já estão aqui. Devem estar ensaiando uma hora dessa. Isso. Já estão no Teatrão ensaiando para amanhã ser sucesso total. Já já a gente vai falar o contato e como que você faz para adquirir o ingresso, mas agora nós vamos conversar com o produtor da peça, Guga Taranto, que já está no Acre desde quinta-feira, né, Guga? Isso aí. Estamos aí com muita boa tarde, primeiramente, a todos. Queria convidar vocês porque é uma história que fala da amizade verdadeira mesmo, entendeu? E são duas amigas que se encontram casualmente no Japão. E a partir daí a história começa... Porque não pode dar spoiler, né? Sim. Então, assim, tem que ir no teatro e assistir, porque toca no coração de cada um, entendeu? E quem dá o valor para a amizade vai gostar da peça, então tem que ir assistir. Ô, Guga, agora tem uma pitadinha de comédia também? Tem uma pitadinha de comédia que é a surpresa que eu disse que eu não vou dar spoiler, entendeu? Tem um momento-chave na peça que é de estrondar, assim. Todo mundo adora e é o ponto-chave, então tem que ir e prestar atenção para esse momento surpresa, que é daí que a amizade vai se solidificar, entendeu? Muito bacana. Obrigada, viu? De nada, eu que agradeço. E convidamos vocês para assistir a gente lá, que a gente faz com muito carinho para vocês. Verdade. Agora a gente conta para quem está em casa, passa seu telefone de contato também e os pontos de venda. Isso. Os pontos de venda estão na loja Gloss, no centro, e na Livraria Nobel do Via Verde Shopping. Na Livraria Nobel aceita cartão de crédito, né, Gloss, só dinheiro. É o telefone para contato, é o 999-86-9952. Maravilha, então já vi, né? Se você gosta de teatro, gosta de programas diferentes, não pode perder no sábado. Às 20h30 no Teatrão. Vale a pena, viu? Vale a pena. Nós vamos lá. Até a próxima. Bom, gente, vocês estão vendo que o Geração está bombando, então nem pensar em mudar de canal, viu? Continua com a gente que a gente volta daqui a pouquinho, hein? Rapidinho. Tchau. Tchau.